Programa Beleza em Foco de hoje, participação especial do Rodrigo Sintra. Muito feliz em ter você no nosso programa de novo. Muito obrigado, agradeço o carinho de todo mundo aí. Férias Ré Brasil 2019, né? O evento super bacana, a gente do Brasil inteiro, estou muito feliz de estar aqui. E a Olenca, né, que faz parte do Ré Brasil há muitos anos. A Olenca é uma marca nacional, né? A empresa está operando no Brasil há quase 5 anos, sem dúvida nenhuma. É uma das empresas que mais cresceram no Brasil nos últimos anos. Ela traz um conceito diferente, um conceito de fazer um cosmético profissional e de uso exclusivo do profissional. Então é uma marca que, de verdade, ela é parceira do cabeleireiro e só está no salão de beleza. Tem novidade aí, vindo aí, Rodrigo Sintra? A Olenca lançou a coloração aqui na feira, né? A coloração com tecnologia Ultra HD em revelação de pigmento, super legal. E a novidade do Rodrigo, o salão meu que vai ficar pronto agora em setembro. A primeira unidade do The Art Saloon, que é um salão premium, que vai ser aqui no Jardins em São Paulo. E se Deus abençoar, a gente está com um projeto aí de seguir aí para as capitais do Brasil. E as tendências para as mulheradas, que estão aí cada dia mais veidosas, né? Cabelos curtos, acho que é um movimento que a brasileira perdeu, o medo de cortar cabelo. Então está vindo um movimento muito grande dessa aceitação dos curtos, médios e curtos. Então é a tendência agora para o Brasil, cabelos acima dos ombros. Isso aí, sucesso, Rodrigo, como sempre. Que você seja uma pessoa iluminada e maravilhosa como você é. Muito obrigado, um beijo aí para todo mundo. Obrigada. Obrigada, querido.